Choro lamentando a sorte, choro lamentando a dor, triste é o meu caminho, sem os teus carinhos, vou viver sozinho, vou morrer de amor, meu bem, você me maltratou, por isso eu choro a minha dor, por que razão me trata assim, se o seu amor é só pra mim? Choro lamentando a sorte, choro lamentando a dor, triste é o meu caminho, sem os teus carinhos, vou viver sozinho, vou morrer de amor, choro lamentando a sorte, choro lamentando a dor, triste é o meu caminho, é o meu caminho, sem os teus carinhos, vou viver sozinho, vou morrer de amor, meu bem, você me se maltratou, por isso eu choro a minha dor, por que razão me trata assim, se o seu amor é só pra mim? Por que razão me trata assim, se o seu amor é só pra mim? Por que razão me trata assim, se o seu amor é só pra mim? Quebrei o espelho do meu quarto, e rasguei o seu retrato, quando você foi embora? Não sei se fiz certo ou errado, mas fiquei contrariado, e joguei a chave fora Eu me desesperei, e jurei não mais me perdoar, não quero que Deus me castigue, mas pra você não vou voltar Quebrei o espelho do meu quarto, e rasguei o seu retrato, e rasguei o seu retrato, Quando você foi embora? Quando você foi embora? Quando você foi embora? Não sei se fiz certo ou errado, mas fiquei contrariado, e joguei a chave fora, eu me desesperei, E jurei não mais me perdoar, não quero que Deus me castigue, mas pra você não vou voltar Eu me desesperei, e jurei não mais me perdoar, não quero que Deus me castigue, mas pra você não vou voltar Eu me desesperei, e jurei não mais me perdoar, não quero que Deus me castigue, mas pra você não vou voltar Encontrei-me com ela, sentada na mesa de um cabaré Sem nome, sem fama, eu a convidei, pra ser minha mulher Ela aceitou todo o meu grande amor, que pra ela lhe dei Hoje vivo com ela, e seu sofrimento acabou de uma vez O seu sofrimento acabou de uma vez, porque ela entendeu Que no decorrer do seu passado só espinho colheu Quantos amores passaram no seu camarim da recordação Pra falar a verdade, com sinceridade, foi tudo ilusão Pra falar a verdade, com sinceridade, foi tudo ilusão Encontrei-me com ela, sentada na mesa de um cabaré Sem nome, sem fama, eu a convidei, pra ser minha mulher Ela aceitou todo o meu grande amor, que pra ela lhe dei Hoje vivo com ela, e seu sofrimento acabou de uma vez O seu sofrimento acabou de uma vez, porque ela entendeu Que no decorrer do seu passado só espinho colheu Quantos amores passaram no seu camarim da recordação Pra falar a verdade, com sinceridade, foi tudo ilusão Pra falar a verdade, com sinceridade, foi tudo ilusão Pra falar a verdade, com sinceridade, foi tudo ilusão Pra falar a verdade, com sinceridade, foi tudo ilusão Você precisa de mim, e eu também de você Nós dois não somos crianças, devemos nos entender Você precisa de mim, e eu também de você Nós dois não somos crianças, devemos nos entender Bregas não adianta, prefiro a união Você é minha rainha, mora no meu coração Vamos voltar à alegria, e quando nós começamos Nós seremos felizes, porque vivemos brigando Brigando, 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 só brigando Brigando, 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 só brigando Você precisa de mim, e eu também de você Nós dois não somos crianças, devemos nos entender Você precisa de mim, e eu também de você Nós dois não somos crianças, devemos nos entender Brigas não adianta, prefiro a união Você é minha rainha, mora no meu coração Vamos voltar à alegria, e quando nós começamos Nós seremos felizes, porque vivemos brigando Brigando, 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 só brigando Brigando, 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 só brigando Brigando, 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 tô brigando, brigando Tanto tempo eu estou aqui sozinho Sem você, esperando lhe encontrar Me cansei de viver sem teus carinhos E não ter mais teu corpo pra abraçar Por isso eu vivo chorando, por isso eu vivo cantando Pra você me escutar Por isso eu vivo chorando, por isso eu vivo cantando Pra você me escutar Você nem deve mais lembrar Que vivemos tantas vezes, muitas coisas em comum Hoje você está distante E nem lembra por um instante Que você foi meu amor Por isso eu vivo chorando, por isso eu vivo cantando Pra você me escutar Por isso eu vivo cantando Pra você me escutar Tanto tempo eu estou aqui sozinho Sem você, esperando lhe encontrar Me cansei de viver sem teus carinhos E não ter mais teu corpo pra abraçar Por isso eu vivo chorando, por isso eu vivo cantando Pra você me escutar Por isso eu vivo chorando Por isso eu vivo cantando Por isso eu vivo cantando Pra você me escutar Pra você me escutar Quando a tristeza Quando a tristeza novamente bater em seu peito E você se achar E você se achar com o direito Ao perdão que eu não vou lhe dar Quando a tristeza Quando a tristeza Quando a tristeza O seu leito fica muito frio Você há de sentir um vazio Certamente vem me procurar A verdade Você mesmo é quem fez o desquite Quem quiser acreditar Que acredite É tudo que eu tenho Para lhe dizer Se eu soubesse Que você tinha dentro do peito Coração cheio de defeito Jamais eu teria amado você Quando a tristeza Novamente bater em seu peito E você se achar com o direito Ao perdão que eu não vou lhe dar Quando em seu quarto O seu leito fica muito frio Você há de sentir um vazio Certamente vem me procurar A verdade Você mesmo é quem fez o desquite Quem quiser acreditar Que acredite É tudo que eu tenho Para lhe dizer Se eu soubesse Se eu soubesse Que você tinha dentro do peito Coração cheio de defeito Jamais eu teria amado você 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 Deus És o meu protetor Eu lhe peço um favor Pro senhor me ajudar Só O senhor pode entender Esse meu padecer Por alguém eu amar Mas Se o senhor não mandar Vou morrer de chorar Por alguém que não vem Deus Deus Eu não quero sofrer E não posso viver Sem amor, sem ninguém Deus Eu não quero sofrer E não posso viver Sem amor, sem ninguém Eu não quero sofrer Por alguém que não vem Deus Eu não quero sofrer Deus, eu não quero sofrer E não posso viver Sem amor, sem ninguém Deus, eu não quero sofrer E não posso viver Sem amor, sem ninguém Jamais perdoa quem quis ver minha derrota Nem que todo mundo venha me perder Tenho meu peito cheio de óido e revolta E a minha porta pra você não vai se abrir E pouco importa que alguém fale mal de mim Eu sou assim e juro que não vou mudar Pode chorar, se lastimar, se mal dizer Que em você eu não vou mais acreditar Você errou porque pecou demais na vida Mulher fingida, de mim não terás perdão Teu egoísmo é quem te fez fracassar Trocando lá por uma vida de ilusão Teu egoísmo é quem te fez fracassar Trocando lá por uma vida de ilusão Jamais perdoa quem quis ver minha derrota Nem que todo mundo venha me perder Tenho meu peito cheio de óido e revolta E a minha porta pra você não vai se abrir E pouco importa que alguém fale mal de mim Eu sou assim e juro que não vou mudar Pode chorar, se lastimar, se mal dizer Que em você eu não vou mais acreditar Você errou porque pecou demais na vida Mulher fingida, de mim não terás perdão Teu egoísmo é quem te fez fracassar Trocando lá por uma vida de ilusão Teu egoísmo é quem te fez fracassar Trocando lá por uma vida de ilusão Ela se casou com outro Mas o seu amor sou eu Eu estou louco por ela Que destino Deus me deu Ela vai ficar comigo Isso é que eu vou fazer O rapaz é meu amigo Mas sem ela eu não posso viver Vou brigar com todo mundo Eles vão me condenar Sei que vou perder um amigo Mas é comigo Que ela vai ficar Mas é comigo Que ela vai ficar Ela se casou com outro Mas o seu amor sou eu Eu estou louco por ela Eu estou louco por ela Que destino Deus me deu Ela vai ficar comigo Ela vai ficar comigo Isso é que eu vou fazer O rapaz é meu amigo Mas sem ela eu não posso viver Vou brigar com todo mundo Eles vão me condenar Eles vão me condenar Sei que vou perder um amigo Mas é comigo Que ela vai ficar 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 Sei que um dia voltarás pra mim E perdão então me pedirás Já cansei Já cansei de tanto perdoar Agora quero viver em paz Quantas vezes eu te perdoei Quantas vezes chorei por você Mas confesso que já me cansei E não quero mais te ver Pra que viver Alimentando essa ilusão Estou decidido a não mais fazer Sofrer assim meu coração Pra que viver Alimentando essa ilusão Sou decidido a não mais fazer Sofrer assim meu coração E aí E aí Sei que um dia voltarás pra mim E perdão então me pedirás Já cansei de tanto perdoar Agora quero viver em paz Quantas vezes eu te perdoei Quantas vezes chorei por você Mas confesso que já me cansei E não quero mais te ver Pra que viver? Alimentando essa ilusão Estou decidido a não mais fazer Sofrer assim meu coração Pra que viver? Alimentando essa ilusão Estou decidido a não mais fazer Sofrer assim meu coração Pra que viver? Alimentando essa ilusão Estou decidido a não mais fazer Você sorria pra mim Você sorria pra mim Trazendo a felicidade Que jamais encontrei em outro alguém assim Você sorria pra mim Você sorria pra mim Trazendo a não mais fazer Trazendo a felicidade Que jamais encontrei em outro alguém Assim Você sorria pra mim Você sorria pra mim Você sorria pra mim Trazendo a felicidade Trazendo a felicidade Que jamais encontrei em outro alguém Trazendo a felicidade Trazendo a felicidade Eu voltei pra você Só pra você Só pra você meu amor Pra matar o desejo Desse tempo perdido Que você esperou por mim Eu voltei pra você Só pra você meu amor Pra matar o desejo Desse tempo perdido Que você esperou por mim Não é bebendo Que você vai esquecer de mim Não é fugindo Que o nosso amor Vai chegar ao fim Pode beber Pode fugir Para onde quiser E mesmo assim Lembrarás de mim Aonde estiver Foi a mentira E o ciúme Que sem compaixão Quiseram ferir E magoar Seu coração Amar não é crime Beber não redime A sua paixão Ouça o que eu lhe digo Fique aqui comigo E não beba bastão Quanto mais Quanto mais Distante estiver Mais vontade Terás de me ver Sentirá meus lábios Beijando os teus Em todas as taças Que você bebeu Foi a mentira Foi a mentira E o ciúme Que sem compaixão Quiseram ferir E magoar Seu coração Amar não é crime Beber não redime A sua paixão Ouça o que eu lhe digo Fique aqui comigo E não beba bastão Ouça o que eu lhe digo Fique aqui comigo E não beba bastão Ouça o que eu lhe digo Fique aqui comigo E não beba bastão Ouça o que eu lhe digo Fique aqui comigo E não beba bastão Ouça o que eu lhe digo Fique aqui comigo E não beba bastão